Nós vamos iniciar o programa hoje com o doutor Alex Saurin, falando sobre um assunto que interessa para todo mundo, não é doutor Alex? Que é a longevidade. Bom dia! Bom dia, Maíra! Mais uma vez, obrigada. O que todo mundo quer? Acho que viver mais, né? Por isso até a gente vai trabalhar um pouquinho mais, né? Com certeza! Bom, qual é o segredo da longevidade? Qual é o segredo para que a gente chegue mais aí, né? Sei lá, 80, 90? Eu quero chegar até os 99, tá? Mas qual é o segredo de tudo isso? A base é a alimentação? A base é a alimentação, atividade física e a prevenção, tá? Como é que estão as estatísticas hoje? Hoje, em torno de... a expectativa de vida do brasileiro é de 75 anos e meio, tá? No Japão e em Singapura vive-se em torno de 82 anos a expectativa de vida média da população. Estamos perdendo. Isto é devido também ao pouco investimento do governo na área da saúde em termos de prevenção, tá? Se a gente faz um tratamento, a gente tem um pequeno benefício. Se você faz uma detecção precoce, você já tem um benefício um pouco maior. Porém, se você investir na prevenção, você tem um grande benefício. Então, a prevenção é a chave da longevidade. Quais são os alimentos que deveriam ser evitados? Como é que a gente faz aí para viver, para passar desses 75 anos que é a média? Vamos passar, né? Sim, com certeza. Vamos viver até o 100, né? Vamos viver. Eu quero chegar até o 99. Primeiramente, invista num bom café da manhã, tá? Um café da manhã deve ter uma porção de carboidrato, de preferência um carboidrato complexo, uma ou duas porções de proteínas, uma porção de fruta. Você deve evitar alimentos que tenham fontes vazias de calorias. Por exemplo, refrigerantes, doces, salgados. Coma mais alimentos que tenham ômega 3. Por exemplo, atum, sardinha, salmão, linhaça. Coma gorduras boas. As gorduras boas são fontes de hormônio. Quais seriam essas gorduras de boa qualidade? Castanha, nozes, amêndoa, abacate, coco. Hidratação. Hidrata-se bem. A hidratação é super importante. Hidrata-se bem e diminua o sal. E assim, a gente sempre fala pra beber muita água, né? Agora, tanto faz você beber bastante água só água ou é melhor você beber mais a água com limão? Como é que fica? Tanto faz? Qual é melhor? Água pura ou água com limão? Não, a água pura, desde que ela seja uma água alcalina, ela é uma água ideal. E se você colocar um pouquinho de limão, você já ajuda também. A água você vai alcalinizar, ela você vai melhorar o pH da água. Hoje existe na internet, você consegue comprar filtros que alcalinizam a água, que aumentam o pH da água. O ideal é que você faça uma ingestão em torno de 30 ml de água por quilo de peso. Então, uma pessoa de 70 quilos deve ingerir 2 litros e 100 ml de água por dia, no mínimo. Outra coisa muito importante é evitar alimentos que tenham agrotóxicos. Então, você deve investir em alimentos orgânicos, alimentos que não tenham agrotóxicos. Os agrotóxicos danificam nossos DNAs, alteram o nosso meio interno, produzem mais radicais livres e isso faz com que ocorra o envelhecimento celular. Você deve ingerir, procurar ingerir mais alimentos funcionais, como por exemplo, couve, brócolis, frutas vermelhas, tomate, peixe, azeite. Isso tudo faz parte de uma alimentação bem. De uma alimentação saudável. Comer bastante verdura, folhas verdes. E o que você me fala do açúcar? O açúcar é o pior alimento que nós temos. O açúcar é o grande responsável por causar todas as doenças crônicas e inflamatórias no nosso organismo. Ele é responsável por causar diabetes, por causar obesidade. Junto com a obesidade, vem a hipertensão, as doenças cardiovasculares. E quem toca o açúcar pelo adoçante? Também não deveria. Como é que é o adoçante nessa história? O adoçante depende muito que tipo de adoçante você usa. Existem adoçantes que também... Agora eu estou fazendo uma consulta, porque o quadro não usa açúcar, mas só adoçante. Mas acho que também não faz nada bem, né? Tem algumas adoçantes que faz mais mal que o açúcar. Socorro, então vamos lá. Como é que a gente faz para adoçar as coisas? Na realidade a gente deveria acostumar com o sabor natural dos alimentos, sem precisar colocar o açúcar no alimento. Mas se você quiser adoçar, você pode usar um adoçante natural. Por exemplo, o estévia é um adoçante natural. A talmatina é um outro adoçante natural. Ou também não é para tomar café. O café, o ideal seria você utilizar ele sem o açúcar. O café, dependendo da quantidade de café que você toma por dia, ele pode ser prejudicial ao seu organismo. Existem pessoas que são metabolizadores rápidos de café e aí eles, a partir do momento que o café entra no seu organismo, ele é rapidamente metabolizado e você tem os benefícios dos flavonoides e antioxidantes que tem no café. Se você é um metabolizador lento de café, você não deve fazer uma ingestão grande de café, porque você vai ter o prejuízo, porque o café fica circulando muito tempo no seu organismo. Mas o café deveria ser ingerido sem o açúcar. Ele é amargo mesmo. Bom, a gente está falando, começou aqui em longevidade e pelo que eu vejo, a base toda é a nossa alimentação. A base é a alimentação. E a hidratação e... E outro alimento muito ruim que a gente deve banir da nossa vida é o leite. O leite. O leite, ele é um... nós somos a única espécie na face da Terra que nos alimentamos de leite de outra espécie. Mas assim, nem um pouco só? Nem um pouco. O café da manhã tem que ter leite. O leite foi feito para o bezerro e não para o ser humano. O leite que a gente poderia estar ingerindo seria o leite vegetal. O leite vegetal, que é o leite de arroz, o leite de castanha, o leite de aveia, o leite de coco, o leite de inhame. O leite vegetal poderia estar sendo ingerido. Agora, o leite animal, o leite que vem da vaca... É triste, mas é verdade. É verdade. Ele é um dos grandes alimentos que prejudicam muito a nossa saúde. Se você for pesquisar, os cientistas de Harvard já tiraram o leite da pirâmide alimentar. Não se deve ingerir leite. O leite, depois do açúcar, é um outro alimento que faz um grande prejuízo para a nossa saúde. Além do açúcar e do leite, nós temos a farinha branca, que também é muito prejudicial à nossa saúde. É um carboidrato de alto índice glicêmico, aumenta muito a insulina e causa esses problemas de doença crônica, aumenta as doenças cardiovasculares e os óleos vegetais. Qual o óleo ideal para ser ingerido? O óleo de coco. Ou até o que a sua avó fazia anteriormente, cozinhar com a banha de porco. 10 vezes melhor do que ingerir um óleo vegetal. A gente praticamente teve uma aula aqui, né? Sobre várias coisas que é possível fazer, né? Você pode tirar tudo isso, acrescentar tudo isso. A gente tem que ter força de vontade, né? E ter essa certeza mesmo, porque é o que você está dizendo. É triste, mas é. Tem que tirar o leite, tem que tirar o açúcar, tem que diminuir o sal por outras questões. Bom, deixa o seu último recado, né? Que agora eu tenho certeza que você vai falar da batata também, né? Deixa o seu último recado, então, para quem está nos assistindo que quer, com certeza, viver muitos anos. Primeiramente, eu acho que todas as pessoas devem ir regularmente ao médico, fazer exames de rotina, exames laboratoriais para ver o perfil hormonal, para ver a parte nutricional e o perfil laboratorial como é que está. Para a gente fazer uma boa prevenção, só depende de você. Depende que você invista na sua saúde, não espere que a doença chegue. Isso tudo depende do paciente ter uma iniciativa em procurar o médico. E olha quantas dicas a gente já dá aqui, né? De fazer uma atividade física regular, de diminuir o seu estresse. Tudo isso contribui para você ter uma longevidade saudável. Tipo, faça isso por você, não é isso? Sempre faça isso por você. Bom, a gente sempre ouviu aquela frase, quem procura, acha. Mas aí teve um médico, não sei se foi numa entrevista que ele brincou e falou assim, quem procura, cuida. Cura. Quem procura, cura, não é? Com certeza. Bom, mais uma vez, muito obrigada, doutor Alex. Eu que agradeço. Obrigado.